Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Quando o que é ruim acontece, você tem três opções. Você pode deixar isso destruí-lo, pode deixar isso amargurar você, ou deixar isso fazê-lo mais forte. Cada época de nossa vida é parte de um todo e deve ser abraçada. Sim, mesmo as épocas dolorosas. Quanto mais nós existimos, mais vai doer. E mais tempo vai demorar. Tudo o que você precisa fazer é pensar, bem, eu vou colocar desse jeito. Eu assisto a um programa sobre uma equipe de emergência, e a equipe médica de emergência que sai cuida daquelas vítimas de acidentes e coisas assim. Eu estava pensando, enquanto eu estudava para hoje, uma das primeiras coisas que eles dizem a cada vítima é agora, respire bem fundo, lentamente. Relaxe. O que eles dizem a uma mulher em trabalho de parto? Agora, respire. Relaxe. Sabe por quê? Porque quanto mais você luta contra qualquer tipo de dor emocional ou dor física, ou seja o que for, mais isso dói. E sim, eu sei que algumas pessoas pensam, o que está acontecendo na minha vida é demoníaco, e certamente você não pode esperar que eu abrace isso. Eu não estou dizendo que você tem que amar a coisa, mas nós precisamos aprender o segredo de que Deus tem um propósito em tudo que Ele permite em nossas vidas. E mesmo que a gente nunca chegue a entender nada, podemos confiar em Deus porque a Sua palavra é verdadeira, e Ele sempre, aqui vem outro segredo, sempre converte todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele e querem a sua vontade. Sempre, 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 sempre. Meu Deus, eu olho para a minha infância, as coisas pelas quais passei, todos os problemas que causaram na minha vida, e por tantos anos desejei que isso não tivesse acontecido, odiava que tivesse acontecido, odiava os que fizeram isso comigo. Tudo que eu estava fazendo era apenas arruinar a minha vida. Em algum lugar ao longo do caminho, eu cheguei ao ponto em que eu pensei, sabe, eu acho, talvez isso pareça estúpido, eu não sei, mas eu nem mesmo posso dizer agora que sinto pelo que aconteceu. Sabe por quê? Porque aquilo me fez ser quem eu sou hoje. Na verdade, vamos, quantos de vocês foram os seus problemas? Precisa agradecer a Deus por esses problemas? Porque aquilo que você pensou ser o seu maior inimigo, tornou-se o seu maior amigo? Amém? Então nós precisamos apenas confiar em Deus, nas coisas, e deixá-lo chegar ao ponto em que temos um grande testemunho, que pode encorajar outras pessoas, nas coisas que elas estão passando na vida. Se nós continuamos confiando em Deus, Ele vai transformar todas as coisas para o nosso bem. Tudo o que acontece em nossa vida faz parte de nos fazer quem somos. Agora, quando coisas ruins acontecem, você tem três escolhas. Você pode deixar isso destruí-lo? Pode deixar isso amargurar você? Ou deixar isso fazê-lo mais forte? Amém? Amém? Eu sou uma garota durona. Porque eu decidi que não iria para baixo, iria para cima. Eu decidi que eu iria sobreviver, e que embora eu não tivesse tido um bom começo na vida, eu estava totalmente decidida a ter um bom final. Amém? E espero que eu venha que esta noite ganhe uma pequena tenacidade, e diga, eu não vou lutar com os meus problemas pelo resto da minha vida, sabe? Eu não vou passar toda a minha vida ressentida pelo que alguém fez comigo lá atrás. Eu vou colocar isso nas mãos de Deus, eu vou continuar com o que Deus tem para mim, eu vou ficar bem, e eu vou amar cada momento da minha vida. Agora, José deve ser provavelmente um dos melhores exemplos da Bíblia, de ter muitas e muitas coisas injustas acontecendo, e se esse cara teve uma atitude ruim, não há registro disso na palavra. E Deus geralmente nos diz coisas que são importantes, então, eu tenho que presumir que ele não deve ter tido uma atitude ruim. José era o favorito de seu pai, ele era o mais novo e o favorito. Os irmãos tinham ciúmes. Isso é comum, muitas vezes os irmãos mais velhos ficam com ciúmes do bebê, porque o bebê geralmente é mimado, sabe? E muitas vezes as crianças mais velhas têm que fazer muitas coisas que as crianças mais jovens não têm. Não tem que fazer, porque mamãe e papai não tinham muito quando elas cresciam, agora eles têm mais, então eles podem mimar o bebê, e eu sei porque eu já passei por isso. Eu tenho um filho que é 10 anos mais novo do que os outros três, e sim, ele é o meu bebê. E agora os outros três, se eles querem algo especial, eles o enviam para pegar, porque eles sabem que... Eles o chamam de filho de ouro. E então, José era o favorito do papai, ele era o bebê, assim então, os meninos mais velhos estavam com ciúmes, muitos ciúmes. Então eles o levaram para fora dizendo que iam caçar, e em vez disso, eles o jogaram numa cisterna, com a intenção de dizer ao pai que ele havia sido morto, que eles fizeram com um animal selvagem. Então, ao potifar, o Paul era um político que tinha, sabe, uma posição de autoridade. Minha esposa de potifar gostou de José e queria que ele fizesse sexo com ela, ele manteve sua integridade, se recusou a fazê-lo. E sabe, nada é mais irritante do que quando você toma uma decisão certa e obtém um resultado errado. Você não odeia quando faz o que é certo e as pessoas que estão fazendo o que é errado parecem ser as pessoas que são abençoadas? Essa é provavelmente uma das coisas mais difíceis de se suportar. Eu sei que há pessoas aqui hoje e pessoas nas outras salas que estão passando por coisas, e você passou por algumas coisas, e não me mate por eu dizer isso, você ainda pode passar por outras coisas. Então, se você precisa do que estou dizendo hoje, se precisou ontem, se vai precisar no mês que vem, essa é uma das coisas mais importantes que você pode ouvir. Porque se não aprendermos a ser pessoas estáveis e contentes, eu não tenho que gostar do que está acontecendo, mas ainda posso desfrutar minha vida enquanto está acontecendo. Eu não gostei de como me senti naquelas sete semanas, mas eu tenho que olhar para trás e dizer, ainda assim, eu desfrutei a minha vida. Não foi tão divertido como seria se eu estivesse me sentindo bem, mas ainda desfrutei minha vida, porque na verdade, muito de desfrutar a vida é apenas a atitude que você decide tomar e sempre ter esperança que Deus vai resolver isso, Ele vai transformar isso em bem, Ele vai usar isso na minha vida, isso vai passar, Ele não vai permitir nada mais do que eu possa suportar, amanhã vou me sentir melhor, tudo isso mantém você motivada a não parar e também não desistir. Então, ele foi colocado na prisão, acho que algo em torno de treze anos por algo que ele não tinha feito, enquanto ele estava lá, ajudou alguns outros caras, pediu a eles que não esquecessem quando saíssem, quando saíram, imediatamente esqueceram tudo sobre ele. Você já ajudou alguém e quando precisou de ajuda esqueceram tudo de você? Essas são coisas da vida real. Bem, então, o rei teve um sonho que o perturbou bastante, então, alguém lembrou que José tinha uma habilidade, um dom de Deus de interpretar os sonhos? e, então, o rei pediu que José viesse, ele foi capaz de interpretar o sonho do rei e, como resultado disso, ele foi promovido e colocado em uma alta posição em que, durante uma fome de sete anos, ele ficou encarregado de todos os alimentos que existiam. Então, finalmente, o seu pai ainda estava vivo e seus irmãos que tão cruelmente maltrataram a ele foram até ele não sabendo que era José para ver se eles podiam obter alimentos. Quando ele revelou a eles quem ele era, eles caíram de joelhos e pediram perdão e pensaram que ele iria matar. Se ouça o que ele disse, está registrado em Gênesis 50, 20. Quanto a vocês, vocês planejaram mal contra mim? Mas Deus transformou isso em bem. Bem, isso deve ajudar alguém aqui hoje. Mas Deus o transformou em bem. Então, você pode estar numa posição agora de que você não gosta, mas talvez Deus esteja levando você a uma posição para ajudar alguém que nem sequer conhece. C.S. Lewis disse isso. As dificuldades muitas vezes preparam as pessoas comuns para destinos extraordinários. Vamos dizer isso novamente. As dificuldades muitas vezes preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Vamos, não desperdice a sua dor. Não deixe as coisas pelas quais você passou darem a você uma atitude ruim. Peça a Deus para usá-las para ser uma bênção e uma ajuda para outras pessoas. Deus, Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Isso significa que Ele sabe todas as coisas desde o início, como tudo vai acontecer e eu posso dizer que a primavera está logo ali, bem perto. aqui está outro segredo. Como você pode passar, como alguns desses tempos difíceis podem ser mais fáceis para você? Não tente descobrir. Evite excessivo raciocínio. Por que Deus? Por que? Pois quando você acha que conseguiu descobrir algo, provavelmente você não está certo. Eu li esta afirmação em um livro e eu realmente gostei. Todos nós queremos uma explicação, mas o que Deus nos dá é uma encarnação. Em outras palavras, Ele viu Cristo e agora Cristo está em nós e com Ele Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Não precisamos de uma explicação, precisamos saber que Deus está conosco, que Ele ama a nós e que a sua palavra é verdadeira. Eu não tenho que amar a situação, mas eu preciso relaxar e deixá-lo fazer seu trabalho. Quatro propósitos para aprovações. Eu acho que às vezes saber por que algo está acontecendo do ponto de vista espiritual. Não quero dizerem todas as coisas em tramos. Eu acho que às vezes pode nos ajudar apenas a pensar bem Deus está fazendo algo com isso. Pelo menos ajuda-me quando estou passando por algo, pensar bem Deus está fazendo algo com isso. Propósito número um, nos humilhar. O orgulho é realmente um grande problema. Eu também posso dizer que com certeza alguém que vai ser muito usado por Deus terá que passar por algumas coisas. porque nós não temos a capacidade de permanecermos humildes se tudo na nossa vida for para cima, 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 cima o tempo todo. As escrituras em que Paulo disse eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura e eu gostei de ambos. E o que ele me mostrou foi que se as pessoas nunca tiverem nada além de fartura, 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 muito em breve nos encheremos de nós mesmos e começaremos a pensar que bem, nós resolvemos tudo e puxa, se todos simplesmente fizessem o que fizemos, seriam abençoados como nós e você pode na verdade ser realmente crítico contra as pessoas que estão tendo problemas? Nós podemos, de verdade. E então, no momento em que nós somos tentados a entrar nesse tipo de atitude, o Senhor dará a nós uma pequena uma pequena dificuldade e agora de repente estamos dizendo oh Deus, eu preciso tanto de você, eu não sou nada sem você, oh Deus, eu nunca mais vou julgar qualquer pessoa, eu não quero ser crítico por qualquer outra pessoa. Segunda Coríntios 12,7 para evitar que eu fique orgulhoso, eu amo isso, Paulo diz para evitar que eu ficasse orgulhoso e exaltado pela grandeza dessas tremendas revelações, veja, ele era um homem que foi levado ao terceiro céu, quero dizer, ele viu coisas que ninguém viu que ele nem sabia muito bem sobre como explicar sobre elas, ele diz para impedir-me de ficar excessivamente exaltado, ele colocou-me um espinho na carne, não sei o que era isso, as pessoas tentam descobrir mas tudo que eu sei é que ele não gostava, ele não conseguia se livrar disso, e ele pediu a Deus três vezes que o removesse, Deus disse, não, a minha graça é suficiente para você. Deixe-me dizer isso de novo, uma grande, Paulo disse, uma grande porta de oportunidade se abriu para mim com ela muitos adversários, se você vai ser usado por Deus, especialmente se você quiser ser muito usado por Deus, você terá algumas outras coisas junto com isso, porque se não tiver, você ficará tão cheio de si mesmo que Deus não poderá usá-lo, ainda não vimos o que Deus poderá fazer através de um homem ou uma mulher que lhe dará todo o crédito. Amém? Às vezes nós temos dificuldades em nossas vidas em alguma época, mas lembre-se, a primavera está logo ali bem perto. Nada dura para sempre, às vezes é apenas para nos tornar mais dependentes de Deus. Honestamente, às vezes precisamos de uma pequena coisa com que não conseguimos lidar, que seja demais para nós. Nada o coloca de joelhos mais rápido do que algo que você simplesmente não pode fazer nada a respeito e Deus é o único que pode corrigir isso. Alguém tem algo assim acontecendo na sua vida agora, você está em um lugar onde, cara, se Deus não fizer algo, isso não vai acabar? E sabe o apóstolo Paulo com todas as grandes coisas que Deus fez através dele? Ainda assim, ele teve um caminhão de problemas. Sim, ele realmente teve. E, se dizer, eu quero ser como Paulo e pensar que vamos nos livrar de tudo, algumas das outras coisas que Paulo teve que passar, deixa eu lhe dizer, 40 anos atrás, quando comecei a tentar ensinar, sendo eu mulher, cara, era tão difícil, foi difícil, eu fui julgada e criticada, fui convidada a sair da minha igreja, eu perdi meus amigos, nós fomos desprezados pela nossa família, passei anos de solidão, eu tive muitos anos difíceis, eu não apenas acordei um dia, então, pisei num púlpito como este, foram anos de estudo da Bíblia em casa, eu desisti de um emprego em tempo integral para tentar estudar e me preparar para o ministério, nós passamos 6 anos de necessidades financeiras durante esse período de tempo, eu não entendia, eu pensava, bem Deus, eu dei todo o meu trabalho para servi-lo e agora estamos aqui, eu não entendia, agora não entendemos, eu não entendo, eu fiz um grande sacrifício, sabe, quando você faz o sacrifício, não significa que vai ter uma colheita no dia seguinte, às vezes haverá testes para ver se você realmente está levando a serra e você pode ter que sacrificar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e sabe, nós temos que parar de servir a Deus para fazer algo por nós, nós vamos servi-lo por quem ele é e mostrar para ele que vamos servi-lo mesmo e que nunca tenhamos coisa alguma, amém? Vamos buscar a face de Deus e não a mão dele, nós não precisamos ir a ele o tempo todo só para conseguir algo, precisamos ir até ele porque não podemos viver sem ele, nós não somos nada sem ele, bem? Quero dizer, eu tive muitos ataques da mídia, e sabe, apenas coisas, coisas, no meio do meu ministério eu tive câncer de mama, passei por tudo isto, sabe, muitas coisas diferentes aconteceram, mas ainda estou aqui, veja, esta é a boa notícia, eu ainda estou aqui e veja o inimigo quer abalar você com as coisas que acontecem, mas você precisa pôr na sua cabeça que isto vai passar, a primavera está logo ali bem perto, alguma coisa boa vai acontecer comigo e isto pode acontecer talvez amanhã e se não amanhã eu ainda estarei aqui no dia seguinte, Deus trabalha todas as coisas para o meu bem, Ele nunca permitirá algo que eu não possa suportar, mas com cada tentação Ele vai prover a saída para mim, estes são os segredos para se contentar, não importa o que você estiver passando, agora, quer saber, eu estou pregando para você, mas quando você chegar em casa terá que pregar para si mesmo, nós sentimos bem na igreja, vá sempre que puder porque você precisa disso, está bem? Volte amanhã, amanhã à noite, venha domingo se puder, quero dizer apenas, apenas, obtém toda a ajuda externa que você puder, mas cedo ou tarde será a sua hora da verdade, não, vai ter mais ninguém a não ser você e Deus e você terá que aprender a pregar para si mesmo, é quando você tem que pegar essas mensagens você vai endireitar a sua atitude, eu estava com uma espécie de mau humor naquela época quando eu não estava me sentindo bem minha filha se aproximou só ela poderia contar para você como estava, tudo estava incomodando a mim, ela saiu e voltou e eu estava muito melhor ela disse você com certeza mudou e eu disse eu tive uma reunião comigo mesma, 2 Coríntios 1, 8 e 9 Paulo está dizendo nós não queremos que vocês conheçam meus irmãos aflição e angústia opressiva que nós sofremos na Ásia as quais foram muito além de nossa capacidade de suportar a ponto de perdermos a esperança da própria vida bem, eu me senti assim às vezes Paulo estava dizendo foi tão ruim que eu só queria morrer de fato nós sentimos dentro de nós mesmos a sentença da morte mas ouça isso mas isso foi para nos impedir de confiar e depender de nós mesmos em vez do Deus que ressuscita os mortos é isso mesmo Deus a terceira razão pela qual as dificuldades entraram em nossa vida é para testar nossa fé você não sabe em que você acredita até que seja posto a prova eu também não sei nós temos todas as escrituras sobre a fé sublinhada isso não significa que estamos realmente andando em fé é fácil dizer amém na igreja mas nós precisamos dizer isso lá fora 1 Pedro 1 7 e assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é genuína e infinitamente mais valiosa do que o ouro que perece mesmo testado e purificado pelo fogo isto é provando que a sua fé resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo Messias ou ungido for revelado quantos de vocês acham que estão passando por um teste agora por que você não apenas segue em frente e passa por isso para que você não precise refazer sim demorou cerca de 20 anos para eu tomar posse disso eu não quero viver minha vida inteira andando em volta das mesmas montanhas estúpidas agora então Deus vamos acabar com isso a quarta razão pela qual eu acredito que as provações podem entrar em nossa vida e eu sabe eu acho que isso é realmente uma grande parte disso eu acho que para nos capacitar ajudar outras pessoas eu não sei como podemos nos identificar com pessoas feridas se tudo em nossa vida são flores o tempo todo bendito seja 2 Coríntios 1 13 e 4 vamos dar uma olhada nessas escrituras porque são boas bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias piedade e compaixão o Deus que é a fonte de todas as nossas tribulações problemas e aflições para que nós possamos consolar aqueles que estão em qualquer tipo de problema ou angústia com a mesma consolação que nós mesmos recebemos de Deus então meu Deus Ele está dizendo que Deus é a fonte de toda a consolação e que Ele consola a nós para que então nós possamos ir e consolar os outros com a mesma consolação que nós recebemos dEle é por isso que eu posso chegar e dizer que se você foi abusado sexualmente quando criança Deus vai curar você e quando eu digo isso isso te traz consolação e eu sei disso porque funcionou na minha vida e se funcionou na minha vida vai funcionar na sua sabe seja o que for que estiver acontecendo na sua vida agora que você não gosta isso vai fazer você apreciar a primavera muito muito mais vou dizer novamente a primavera está logo ali bem perto você tem algumas coisas boas no horizonte da sua vida amém ainda é possível desfrutar a sua vida mesmo quando você está passando por momentos difíceis isso acontece percebendo que Deus tem um propósito e até mesmo a nossa dor ele pode usá-la para o nosso ganho nossa perspectiva determina como nossa jornada vai acontecer você sabe eu amo fazer o que eu chamo de jogar o jogo do contente isso vem de um filme muito, muito antigo de anos atrás e sabe eu amo apenas perturbar o inimigo tentando encontrar algo para ser feliz não importa o que esteja acontecendo na minha vida e eu encorajo você a fazer